Imagine a sociedade atual sem as aplicações da tecnologia nuclear. Graças à radiação ionizante, milhões de pessoas são diagnosticadas e tratadas com radioterapia, radiodiagnóstico e medicina nuclear. Por ano, são 53 milhões de exames de radiodiagnóstico. Para a radioterapia, 9 milhões de procedimentos, abrangendo 450 mil pacientes ao ano. Você pode imaginar a importância da qualidade e confiabilidade das medições quando se fala em radiação. É fundamental que as doses recebidas pelos pacientes estejam corretas e que equipamentos detetores de radiação realizem medições de forma precisa. Na indústria, técnicas de radiografia industrial permitem identificar problemas em estruturas metálicas e soldas nas indústrias de petróleo, naval e aeronáutica. E radiadores industriais são utilizados em processos de esterilização de materiais médicos cirúrgicos, alimentos, no combate a pragas agrícolas e até na preservação de documentos e bens do patrimônio histórico e cultural. Em todos esses exemplos, a metrologia está presente, possibilitando que a instrumentação utilizada para as medições assegure a qualidade final do produto em cada uma dessas aplicações. Na área de petróleo, fontes radioativas são utilizadas para marcar regiões de interesse para a prospecção, para determinar o perfil do solo e também para análises que reduzem custos no processo de exploração. Na geração da energia elétrica, mais de 30% da eletricidade consumida no estado do Rio de Janeiro é de origem nuclear. A metrologia contribui com a qualidade e confiabilidade das medições para a proteção de indivíduos e do meio ambiente. Atualmente no Brasil, mais de 1.500 instalações utilizam a tecnologia nuclear licenciadas pela Senem, totalizando mais de 140 mil trabalhadores monitorados periodicamente. Através de várias técnicas, a metrologia tem o papel de garantir medições confiáveis para o desempenho seguro das atividades. O mesmo se aplica ao meio ambiente. Assim, a metrologia das radiações elisantes desempenha um papel fundamental para a sociedade, assegurando que todas as medições são executadas com confiabilidade. O IRD é o laboratório designado pelo Inmetro como referência na área por meio de seu Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes. É de sua responsabilidade a realização, manutenção e disseminação das grandezas relacionadas à radiação elisantes no Brasil. O IRD representa o país em comitês consultivos internacionais, promove e participa de comparações interlaboratoriais em colaboração com o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, o Sistema Interamericano de Metrologia e a Agência Internacional de Energia Atômica. Presta serviços tecnológicos em metrologia de raio-x, gama e elétrons, metrologia de radionuclídeos e metrologia de nêutrons. Fornece fontes radioativas certificadas e amostras de materiais de referência de matrizes naturais. Executa atividades de controle de radionuclídeos em áreas próximas às instalações nucleares e nas áreas de mineração. É um importante centro de treinamento e formação de profissionais que lidam com radiações ionizantes para o país e para a América Latina. Legenda Adriana Zanotto